Comparando as distribuições Linux, que é a que eu utilizo o Ubuntu, com os outros sistemas operacionais mais conhecidos e utilizados no mundo, como o Windows e o MacOS, a comparação é a primeira, velocidade. O Ubuntu requer menos recursos da sua máquina, por isso ele é o sistema operacional mais rápido. E o maior medo dos usuários que começam a usar o Linux, ah, o Linux é muito difícil, eu nunca vou aprender, é quase impossível instalar um programa, não tem programa para ele, e essa não é a verdade, não é a verdade. Tanto é que eu estou gravando essa videoaula e estou utilizando o programa de captura de tela no Ubuntu. Eu estou utilizando o programa de captura de tela, e os diversos programas de edição de vídeo, de imagem, tudo que você imaginar, você consegue encontrar, jogos, tudo. Eu vou clicar no botão direito do mouse, alterar plano de fundo. Dentre essas opções, você dando um clique em qualquer miniatura dessa, ele modifica. Olha só que legal, se eu clicar nessa janela, como é chamada, igual nos outros sistemas, eu posso clicar nela, se clicou, o botão esquerdo do mouse está arrastando, olha só. Eu vou adicionar uma que eu peguei na internet, nessa pasta Hallpapers, eu tenho essa imagem aqui que eu personalizei e baixei, que é Guarapa Ubuntu. No Windows a gente conhece lá à direita, no Windows 8, 7, que ele tem um botãozinho, que ele mostra lá de trabalho, é esse. Vamos olhar rapidamente o Library Office, que é o Office do Ubuntu. Perceba como é simples. Ah, eu conheço Word, Excel, PowerPoint. Não existe só esse programa como Office, existem outros. Então, se eu quiser alinhar, por exemplo, esse título, eu vou selecionar ele, clico, arrasto. Quero alinhar ele, centralizado, por exemplo. Olha, eu quero colocar ele aqui, bem centralizado. Olha. Ah, eu quero modificar o tamanho da fonte do meu texto. Quero colocar ela, por exemplo, 32. Aqui tem os atalhos que você mais usa. Aqui é o botão iniciar. Que você pode escrever, por exemplo, o VLC. O programa que você usa, configurações do sistema. Esta é a tela inicial do Blender. Apertando o ESC, eu saio dessa primeira opção. Perceba que, por padrão, ele vem com o idioma em inglês. E tem aqui a opção de animação 3D. O idioma padrão é o inglês. Só que podemos escolher diversos idiomas, assim como o português do Brasil. Olha só. Rafael Guarapa. Ah, eu tenho essa pasta. Vou clicar o botão direito nela. Tem a opção de comprimir. E a opção de comprimir, ele vai escolher a localização, o nome do arquivo. Se é formato, por exemplo, zip, que é muito conhecido. O nosso programa, que é de pintura para crianças. Mas também é muito bom para aqueles que não são tão crianças. Carimbar. Olha. Você carimba. Qual? Um bicho. Está utilizando. Vou explicar rapidamente. Estou mostrando aqui os recursos dele. Planeta. Olha que legal. E o f... Temos os mascotes aí da informática. Mozilla. Uau. E começa a corrida. E para onde eu vou? No. E pega a caixinha. Vou jogar um chiclete aqui. Na próxima. No. No. Que que é isso? Que que é isso? No. Vamos instalar a Steam para o Ubuntu. E o Counter Strike. Clique e você vai baixar. E aqui clicamos para instalar. No menu iniciar, você pode entrar também digitando. Steam. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa. E vamos aprender a como baixar o Linux Ubuntu. Primeiro, vamos acessar o site oficial. Que é... Ubuntu.com O Linux possui diversas versões. E a mais conhecida e utilizada é o Ubuntu. Por isso que é a que eu recomendo e utilizo. Logo no site, na página inicial, temos a opção de download. Em download, você pode escolher diversas opções. O desktop é a versão do Ubuntu. Para pessoas que tem o notebook, o computador, até o Mac e querem para uso pessoal. Servidor, que vai ser a próxima etapa do curso mais avançada. Que será a versão do Ubuntu. Para que você consiga criar um servidor. Seja na sua empresa, seja para uso pessoal, comercial. Mas para utilizar o servidor, primeiro começaremos no desktop. Para uso pessoal. Clicando em desktop, você rapidamente será direcionada para a próxima página. E temos aqui, a versão mais recente do Ubuntu. A versão atual é 14.4. Se você está vendo a versão 15, 16 e assim por diante, não importa. O mesmo procedimento que eu faço para a versão 14. Ou versões posteriores, é o mesmo de instalação. Aqui temos várias opções. Dentre essas opções, você vai escolher o que é mais recomendado para o seu computador. Baseado nas placas que tem nele no hardware. Na placa de memória, é que você baseará qual vai ser a versão dele. Simplificando é, se o seu computador tem 2 GB de memória, ele vai ser a versão 32-bit. Se o seu computador tem mais de 2 GB de memória, sendo 3, 4 e assim por diante, você baixará a versão 64-bit. E aqui, a última opção é para computadores do tipo Mac. No meu caso, será a primeira opção. Escolha a versão que melhor for para o seu computador. Qual a diferença nisso? Não adianta você utilizar uma versão 64-bit em um computador que só tem 2 GB de memória. Pois não há necessidade. Agora, se você tem mais de 2 GB de memória, e quer que essa memória toda seja reconhecida, somente no sistema operacional de 64-bit. Então, se você tiver 4 GB de memória, instalando a versão de 32-bit, ele só vai reconhecer até 2 GB. E você vai perder 2 GB de memória. Então, é recomendável baixar o 64-bit. Temos a opção de download. Com um clique, você será direcionado. E em poucos minutos, ou em vários, dependendo da sua conexão, você já vai ter o arquivo, que se chama .iso. Essa página é para quem quiser fazer doações. Então, se você quiser doar para o projeto, é livre de cada um. Não é obrigatório. Caso você não queira fazer nenhuma doação, ou se você quiser doar para o projeto, pois o Linux Ubuntu, ele é totalmente gratuito, e as doações ajudam o projeto. Se não quiser fazer agora, que você pode fazer aqui pelo PayPal, você pode clicar em não, e continuar para o download. Se você quiser retornar e fazer alguma doação, pode fazer. Observe que o download já começou, e é só eu aguardar. Então, a versão já está sendo baixada, e como eu disse, é um arquivo .iso. O método de instalação que eu vou utilizar, é através de um pendrive. Então, o requisito é você ter um pendrive, mas você também pode gravar o arquivo .iso no CD. Aqui eu vou ensinar um programa bem pequeno e fácil de utilizar, que através do pendrive, você consegue instalar no seu computador. Então, aqui do lado, eu tenho um site do BaixaQui.com, e tem um programa que se chama Universal USB Instalador. Então, ele é um programa que vai facilitar a instalação do Linux Ubuntu no pendrive. E no pendrive, você conecta no seu computador, reinicia ele, e você pode instalá-lo facilmente. O site oficial que também pode ser acessado, aqui do lado, eu tenho um site oficial que pode ser acessado. Logo aqui, eu tenho a opção de Download. Descendo a página, vemos a parte visual do programa, e aqui embaixo, temos a opção de Download. Olha só. O download já começou, e o arquivo é bem pequeno. Olha só. Em 30 segundos, 20, e vai diminuindo, já está terminando. Normalmente, o navegador baixa esses programas na pasta de Download. No meu caso, dentro da pasta de Download, eu tenho uma pasta chamada Linux Ubuntu. E aqui temos o arquivo ISO, que é muito importante. Esse arquivo é o sistema operacional, que você pode instalar sem ter que remover. Eu estou aqui utilizando o Windows 8. Se eu quiser instalá-lo lado a lado com o Windows 8, ou seja, eu não vou deletar o meu Windows, mas eu vou pegar uma pequena parte do HD, e vou deixar para o Ubuntu. Então, quando eu reiniciar o computador, eu vou poder escolher entre utilizar o Windows e o Linux. Esse programa que eu disse para você, já foi baixado. Então, a primeira parte do programa é a licença. Estando em acordo, você pode clicar em Avançar. Clique novamente. A primeira opção que temos no programa é escolher qual é a versão do Linux. No caso, olha só, tem um Ubuntu aqui, e tem até um Ubuntu Server, caso você tenha baixado o ISO do servidor do Ubuntu, para outros tipos de computadores, no caso. E aqui para baixo, temos diversas opções para escolher. Inclusive, até versões do Windows, caso eu queira utilizar esse programa para isso. No meu caso, no nosso caso, que a gente está seguindo o Ubuntu, é essa opção. Olha só, pronto. É só isso. Agora, a gente vai escolher o arquivo ISO. Esse arquivo que a gente baixou, lembrando que esse arquivo tem um tamanho que a gente deve observar se o download for feito com sucesso. Se ele falar que é 1GB, e ele não tem esse tamanho, conforme está no download, pode ser que tenha ocorrido algum erro ao fazer esse download, e pode ser que não consiga concluir a instalação. Então, essa aqui é uma dica que eu deixo. Em procurar, vamos encontrar o nosso arquivo ISO. E olha só, ele já está aqui. Eu clico nele em abrir. Pronto. Aqui para baixo, temos a opção de escolher qual vai ser o pendrive. No meu caso, olha só, o meu disco removível é o H. Então, aqui do lado, ele mostra o pendrive que tiver aqui, o nome disco removível, e estiver marcando ele, que você vai descobrir, no caso aqui, no meu caso, esse aqui são outros riscos. E o removível, que é o pendrive, é esse. Então, olhando aqui, e ali à esquerda, eu já sei, e olha só, caso você queira formatar o pendrive, você clica aqui, ou se não quiser, não precisa. Então, formatando ele vai apagar as coisas que estão no pendrive. E para finalizar a instalação, vamos clicar em criar. podemos clicar em sim. E olha só. Agora é só esperar. Terminando essa parte, podemos tirar o pendrive, e seguir para o próximo passo. O processo foi concluído com sucesso. Para concluir, a única coisa que precisamos fazer, é reiniciar, o computador. Então, você pode deixar o pendrive conectado, se quiser tirar, reiniciar, e depois conectar de novo. Pois, quando o computador reinicia, a gente precisa configurar o boot, para que ele reconheça o seu pendrive. Pode ser que ele já esteja configurado, ou pode ser que a gente precisa fazer manualmente. Então, aqui no seu Windows, você clica aqui do lado, olha só, botão iniciar, logo aqui em cima, tem a opção de ligar e desligar. Então, é só clicar em reiniciar, e ir para o próximo passo. Com o pendrive conectado, vamos ligar o computador. No meu caso, para entrar na BIOS, eu estou apertando Delete. Essa é a BIOS que vamos configurar, para que reconheça o pendrive. Com a seta para baixo, vou descer o menu, até chegar na opção de Boot. Pressionando a tecla Enter, eu avanço esta opção. Na configuração de Boot, eu preciso chegar na opção de Boot Device, e ele está em uma opção acima. Clicando para baixo, chego até ela. Boot Device. Clicando no Enter novamente, para avançar. Agora temos mais opções. A primeira, segunda, terceira e quarta. Prioridade. Para o Boot do computador. Na primeira, temos CD, DVD. Pressionando o Enter novamente, para avançarmos. Temos as opções, referente a prioridade de Boot. A primeira, no meu Boot, está marcado como CD e DVD. E assim por diante. Mas na minha BIOS, para estar iniciando no pendrive, só quando eu reiniciar a máquina, e apertar F11, só assim, poderei prosseguir. Pressiono o Enter uma vez. Ok. Depois de ter escolhido a prioridade de Boot, você pode apertar o atalho F10, que é na minha BIOS, para salvar as opções. Agora eu posso pressionar Enter, para estar salvando as configurações. O computador reinicia, e eu rapidamente preciso apertar F11, a função 11, o F11, para permitir, que eu consiga acessar, ao meu pendrive. Lembrando novamente, isso depende muito, de cada BIOS, de cada computador, conforme é a sua BIOS. No meu caso, somente apertando F11, eu consigo acessar o meu pendrive. Em outros, nas configurações anteriores, você colocou com prioridade, o seu pendrive, ele reconhece automaticamente, e só pede para você pressionar Enter. Com a seta de navegação, vou clicar três vezes para baixo. Chegando na opção USB, eu posso pressionar Enter. Até aqui embaixo, ele explica. A seta para cima e para baixo, movimenta, Enter, seleciona a opção, e ESC para sair dessa opção. Enter uma única vez, e começará a reconhecer o pendrive, e o Linux Ubuntu. O Ubuntu está sendo inicializado. Para começarmos a formatar o nosso computador. O idioma que vem padrão para instalar é o inglês. Mas isso pode ser mudado facilmente. Observe que aqui, temos uma barra de rolagem, que ela aparece quando chegamos no mouse. Isso aqui é uma coisa interessante do Ubuntu, que ele aproveita os espaços na tela. Então, em vez dessa barra ocupar muito espaço, ela só vai aparecer quando passa o mouse. Olha só. Eu clico aqui, desço. Olha só. Tem o português tanto de Portugal, como do Brasil, e diversos outros idiomas. E olha só como agora fica fácil entender. A primeira opção, a gente pode experimentar o Ubuntu. Ou seja, a gente pode ver alguns recursos dele, ver como é a parte visual. E aqui do lado, a gente já vai instalar o Ubuntu. Lembrando que a gente pode instalar sem ter que remover o Windows. Lembra da aula das partições? Vai ser uma para o Windows, uma para o Linux. Então, você tem a opção de instalar lado a lado, que é manter o seu sistema operacional, seja o Windows ou Mac também. E tem uma partição que você instala outro sistema operacional, que no caso aqui é o Linux Ubuntu. Vou clicar para instalar o Ubuntu. E agora vamos para o próximo passo. Para melhor resultados, certifique que é esse computador. Então, aqui são os requisitos. Ter pelo menos 6.4 GB de espaço disponível em disco. Se você estiver conectado à internet, é bom também que você pode baixar atualizações enquanto instala. Ou fazer essas atualizações depois, para não demorar tanto. Se você quiser ver arquivos do tipo MP3, e quiser instalar um programa de terceiro, que tem um plug para ver arquivos do tipo MP3, você marca essa opção. Podemos continuar para o próximo passo. Clicando aqui, Continuar. Nesse caso, não foi detectado um outro sistema operacional nesse computador. Então, nesse disco, nesse HD que eu estou escolhendo, não tem outro sistema operacional. Se tivesse, você poderia marcar a partição que você criou. Então, a primeira opção aqui, temos apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Então, essa opção aqui, caso você tenha um disco que você pode formatar ele e quer apagar todos os arquivos, e os arquivos que você tinha nesse disco já foram salvos, não tem nenhum problema, vai apagar esse disco. No caso, esse aqui só tem um. Uma partição. Se você quiser utilizar as opções avançadas, você pode criar, olha só, ou redimensionar partições manualmente, ou escolher múltiplas partições para o Ubuntu. Então, se você quiser ver as opções avançadas, olha só, eu vou deixar a opção avançada aqui para a gente conhecer mais um pouco. Então, no meu caso, eu criei uma partição. No meu caso, só tem uma opção aqui para instalar, que é uma parte do HD que eu separei de 11 GB só para ele. Se você tivesse mais partições aqui, pelo tamanho do disco, como eu expliquei na aula de partição, se você não viu, assista, você pode descobrir qual disco você criou pelo tamanho dele, ou letra associada, ou nome de rótulo. E esse que você deve escolher. Ok? Se você quiser voltar, é muito fácil. Olha só, cliquei em voltar. Vamos para o próximo passo. Então, eu escolhi a opção que é melhor para mim, instalar agora. Agora, é a parte de localização. Então, aqui já reconheceu, aqui do Brasil, eu acredito que essa opção é de acordo com o idioma que você escolhe. Então, ele já escolhe aqui a região, eu posso clicar em continuar. Aqui, é o layout do teclado. Você pode observar se o seu teclado tem o seu cedilha, se não tem, algumas características próprias do seu idioma. Você ainda pode testar aqui, se está funcionando. Olha só. Se qualquer problema que alguma tecla não funcione, depois você pode configurar novamente o layout do teclado. Observe que aqui, na barra de enrolagem, temos diversas opções e dentro do Português Brasil, também temos várias opções. Concluindo essa parte, podemos clicar em continuar. Coloquei meu nome, Rafael Guarapa, nome do computador, Guarapa. Nome de usuário, pode ser o mesmo, pode ser, por exemplo, administrador. Escolha a senha, para ter uma segurança. Repita, a senha, lembrando que se elas não coincidirem, não vai dar certo. Solicite minha senha para entrar. Se você quiser que entre automaticamente sem pedir sua senha, pode marcar a opção acima. E criptografar sua pasta pessoal, é bom marcar que ele vai proteger ela. Vamos clicar em continuar. Já está instalando o sistema opressional. Essa parte, é só aguardar. E se você quiser conhecer mais sobre ele, tem esse slide que você pode ir navegando através dessa seta aqui, que você pode avançar e voltar e você pode conhecer mais o Linux e o Ubuntu. Então, enquanto você espera, você pode ir conhecendo e assim que terminar, poderá prosseguir para o próximo passo. A instalação foi concluída com sucesso e essa parte, você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então, você que utilizou o pendrive para instalar o Ubuntu, você já pode tirar ele e reiniciar o computador. A última parte para entrarmos no nosso usuário é colocar aquela senha que a gente preencheu durante a instalação. Então, o nome de usuário é Rafael Guarapa e vai dar o nome que você colocou e agora é só digitar a senha. Apertando o Enter já entrará na área de trabalho.